Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, gente, ó. Topa-olho, chapéu e a roupa de pirata, tá? A gente vai estar fazendo esta peça aqui hoje aqui no canal, tá bom, gente? Essa peça aqui é uma peça para o grupo temático, é uma peça exclusiva do grupo temático. Se você não participa do grupo temático, nossos contatos estão aqui embaixo. É só pedir, Sheila, eu quero participar do grupo temático e eu vou estar explicando para você como que funciona, ok? Vamos lá fazer a nossa peça, mas antes gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá, ok, gente? Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a vinheta! E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Então, vamos lá fazer, né, a nossa peça. Já mostrei para vocês no início do vídeo como que vai ficar. Então, tá aqui os nossos materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa peça, meus amores. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a parte do nosso tapa-olho, tá, meus amores? Então, como é que eu fiz essa caveirinha aqui? Não ficou das melhores, não ficou 100%. Você que tem máquina de bordar, borde, vai ficar show de bola bordadinho, vai ficar maravilhoso. Também tem transfer para vender, tá? Nas lojas que vendem linhas, que vendem nesses armarinhos, hein? Então, também tem transfer para vender de caveirinha. Também é uma boa pedida, né? Mas para quem não tem, o que que faz, Sheila? Para quem não tem, vamos lá inventar, né, gente? Já que nós aqui damos jeito em tudo. Já falaram com o nosso canal, o canal da enjambra, mas não faz mal. A gente gosta de enjambrar, a gente gosta de dar aquele jeitinho brasileiro em tudo e fazer as nossas peças, né? Então, aqui, gente, ó, o que que eu fiz? Eu fiz um carimbinho, olha só, gente, ó. Eu fiz um carimbo. O que que eu usei para fazer o carimbo? Para vocês, nos moldes, vai a caveira, né? Vai a caveira pequena e a caveira grande. Então, eu imprimi, eu usei só a pequena aqui, tá, gente? Eu usei só essa aqui. Então, o que eu fiz? Eu imprimi a nossa caveira e com a nossa maravilhosa cola de silicone, né? Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Então, aqui, aqui, gente, eu pego... Isso aqui vai para vocês, né? O papelzinho ali, a carinha da caveira. Então, vocês vão pegar uma pistola de silicone maravilhosa dessa, com bastão, né, gente? E bem quente, vocês vão vir aqui contornando a caveira toda aqui, né? Primeiro faz o olho, faz uma bola no olho, depois o outro olho, esse triângulozinho do nariz. E vocês contornam tudo e depois preencham, né? Com cuidado aqui, preencham tudo com cola quente, com essa cola de silicone aqui, com a cola quente. Quando ela estiver numa altura legal, numa altura legalzinha, vocês vêm e cortam aqui certinho, ok? Depois, tiram o olho, né? Peguem um negocinho quente e façam o redondo do olho, o triângulo do nariz. E daí, ele fica alto, né? Quanto mais silicone você colocar, mais alto ele vai ficar. Depois que ele ficar alto, você pega e cola aqui, eu usei uma tampinha, né? Aqui pra dar um... ficar mais liso. Aí, você cola na tampinha aqui, faz esse... Uma amiga nossa do curso online, do curso moldespet.com, deu a ideia e disse que a tampinha virada fica melhor e fica mesmo, tá? Então, daí vocês colam uma tampinha que eu usei de Coca-Cola, tá? Não é mechandais. Aqui eu usei de Coca-Cola e aqui fica o nosso carimbo alto. Aí, vocês vão pegar a tinta de tecido, eu uso essa aqui, né? E vão pegar um pincel e vão passar aqui, ó. Vão passar aqui por tudo encher de tinta aqui. Aqui vai entrar aqui no olho, no nariz, né? No olho e no nariz, você tira aqui com o pincel aqui, né? Com o tecido, com o tecido vocês limpo. Fazem isso aqui e pá! Coloca no tecido, né? Depois de fazer isso, vocês colocam no tecido, seguram bem assim, puxou, ficou pronta a caveira. Ok? Então, essa é a dica da Sheila de hoje, né? A dica da engembra. Essa é a dica da Sheila de hoje. Fazer o carimbinho assim, tá bom, gente? Com cola bastão, tá bom? Então, essa é a dica. Então, dada a dica, vamos aos materiais. Vamos lá. Vamos separar em etapas aqui, tá, pessoal? Vamos começar com o nosso tapa-olho, né? Então, aqui eu já mostrei como é que faz o carimbinho aqui, né? Você vai cortar duas vezes, tá, gente? Aqui. Tá aqui o molde do tapa-olho, tá? Duas vezes. Usando o cetim para a peça toda, tá? O nosso... Nossa fantasia de pirata, tá? Então, duas vezes no preto. Nossos moldes, ele vem marcado a cor que é para você usar, tá bom? Aqui a mesma coisa, aqui é o chapéu, né? Chapéu de pirata, eu fiz a mesma coisa, coloquei ali a caveirinha. Esse aqui até ficou mais bonitinho, ó, gente. Viu? É só ter um pouco de delicadeza, cuidado, né? Então, essa aqui ficou mais bonitinha, ó. Podem ver. Então, esse é o chapéu, tá? Então, duas vezes no preto, uma vez no metalacê. Duas vezes no preto, uma vez no metalacê, ok? Então, aqui eu cortei um filete para a gente estar colocando na orelha, tá? Filetezinho para a gente estar colocando na orelha. Aqui é outro filete para a gente colocar no tapa-olho. Então, é um filetezinho, um pedacinho, só para a gente estar colocando no tapa-olho. Esse aqui é ao redor do chapéu, né? É o topo do chapéu, tá? Uma vez no preto, uma vez no metalacê, ok? Então, esse aqui eu já falei para vocês. É um filetezinho para a gente estar colocando no tapa-olho. E aqui, esse tecido aqui, gente, por incrível que pareça, ele é um chamuá, tá? E eu consegui achar ele nessa textura brilhosa, assim, tá? Então, eu uso muito para fazer filete, né? Então, esse aqui a gente vai usar para fazer filete ao redor do chapéu, para dar um acabamento show de bola, tá bom? Mas você pode estar colocando um viés, né? Um viés da mesma cor, um viés vermelho, vai ficar show de bola também, tá? Aí, também a gente vai usar esse é o filete do chapéu, que vai na boca do chapéu para dar acabamento, tá? Esse é em vermelho. Como eu disse, todos os nossos moldes vêm a cor que é para cortar, tá? A gente vai usar esses dois reguladores, tá? Um é para o chapéu, o outro é para o tapa-olho. E a gente vai usar elásticos, esses barbantinhos, esses barbantes que a gente compra para pôr no chapéu, nos bonezinhos, né? A gente vai usar, ele é de elástico, a gente vai usar dois, tá? Dois pedaços, né? Ótimo, um é para o tapa-olho, o outro é para o chapéu, tá? Então, aqui é os materiais do chapéu. Essa etapa foi. Agora, vamos para os materiais da roupa, né? Uma fivela, tá? Se você for comprar o material, você compra a fivela de caveirinha, tá? Aí, quanto a cor, cromada ou não cromada, dourada ou não dourada, fica a critério de vocês, ok? Eu vou usar essa fivela aqui, tá? Dois velcro, tá, gente? Para a gente estar colocando na peça. Esse aqui é o cinto, tá? Uma vez dobrado, tá? Essa aqui é a parte da frente, tá? Em preto, tá? Tô usando cetim. Uma vez dobrado. Essa aqui também é a parte da frente, a parte de cima da frente, em cetim branco, tá? Uma vez dobrado. Como eu disse, o molde vem ali descrito qual é a cor que você tem que usar, tá? Esse aqui é cetim vermelho, tá? Esse aqui também é da parte da frente. Duas vezes, tá, pessoal? Duas vezes. Aqui eu tô usando cetim também, tá? Esse é o forro. Uma vez dobrado. Aqui eu também tô usando cetim. Mas você pode estar usando outro tecido para o forro, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso pirata. Nossa fantasia de pirata, ok? Então, vamos começar com o nosso tapa-olho, tá, pessoal? Bora lá. Rapidinho para fazer. Avesso com avesso, direito com direito, vamos passar uma costura aqui, tá? Juntando as duas peças, tá? Bora lá, então. Vamos fazer pique. Agora, vamos virar a nossa peça. Peça virada, vamos fazer um presponto na peça toda aqui e uma costura de segurança aqui, ok? Feita a costura de segurança, a gente vai pegar aquele nosso filete, né? Vamos passar uma costura aqui do lado. Vamos medir aqui a nossa peça. Tiramos o excesso e passamos, dobramos aqui, passamos uma costura do outro lado, ok? Aqui a gente vai pregar uma peça na outra aqui, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso filete. Agora, a gente vai pegar o nosso cordão de elástico, colocar aqui no meio. E o nosso filete aqui que a gente acabou de pregar no tapa-olho, a gente vai dobrar uma vez para dentro. E outra vez aqui, ó, para cima do tapa-olho aqui, ó. Passando uma costura aqui para dar acabamento, tá, gente? Para finalizar o nosso tapa-olho e o nosso cordão ficar solto aqui, ok? Então, bora lá. Então, ficou assim, pessoal, ó. Agora, aqui, a gente vai colocar o nosso regulador e já está pronta a nossa peça. Se você tiver esses finalizadores aqui, ó, é ótimo, porque daí o teu cordão não sai da tua peça, ó. Ele fica preso, tá? Se não tiver, você faz um nozinho, tá? Eu não coloquei nos materiais, porque não é necessário, né, gente? Então, se você tiver, beleza. Se você não tiver, faz um nozinho. Ficou assim o nosso tapa-olho, ok? Ó, ele vem tanto para um lado quanto para o outro. Ok, gente? Então, o tapa-olho está pronto. Vamos fazer o nosso chapéu de pirata agora. Então, bora lá fazer o nosso chapéu de pirata, hein? Então, nosso tapa-olho já ficou pronto. Bora pegar o nosso chapéu de pirata. Chapéuzinho de pirata. Então, chapéuzinho de pirata, você vai cortar duas vezes no tecido e duas vezes no metalacê, ok? Então, aqui, gente. Aqui a gente vai passar uma costura de segurança juntando o tecido com o metalacê, tá? Para a gente começar a trabalhar, ok? Bora lá, então. Então, ficou assim. Mesma coisa com o outro, tá? Agora, vamos pegar o topo e fazer a mesma coisa, tá? Metalacê e o tecido principal. E vamos passar a nossa costura de segurança, ok? Bora lá, então. Então, ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso chapéu aqui e vamos pregar aqui no direito mesmo, tá, gente? Aqui, ó, no direito mesmo. Vamos pregar o nosso topo no nosso chapéu. Então, vamos achar o meio aqui. Achamos o meio aqui. Fazemos um pique. Mesma coisa com esse aqui. A gente acha o meio aqui. Fazemos um pique. E aqui também, a gente acha o meio aqui do topo. Fazemos um pique. Tanto desse lado, quanto desse lado. Dos dois lados. Agora, pegamos o pique aqui, ó. Pique com pique. No direito mesmo. A gente vai juntar aqui, tá? No direito mesmo, porque depois a gente vai passar filete, tá? Então, bora lá. Bora fazer o nosso chapéu. Ó. Assim, mesma coisa do outro lado, gente. Mesma coisa. Fique com pique aqui e vamos passar uma costura aqui ao redor, ok? Bora lá, então. Ó. Ficou assim. Agora, aqui, gente. Aqui a gente vai passar o nosso filete, ok? Eu vou até na overlock, pra dar uma limpada aqui, fica mais fácil de eu passar o filete. Mas vocês já podem passar o filete direto aqui, né? Eu vou, como é a setinha, ele fica saindo linha assim, né? Então, ou vocês selam com o isqueiro, com a vela, ou até mesmo quando você vai talhar, você sela com aquele ferro de soldar. Ou vocês passam no overlock antes de passar o filete. Ou faz uma zigue-zague, ok? Eu vou até no overlock e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, aqui, eu já dei acabamento aqui na overlock em tudo, né? Pra parar de ficar desfiando, né? Então, eu já dei acabamento. Agora, a gente vai pegar o nosso filete brilhoso, ou o de vocês vermelho, né? O de vocês preto. Eu vou pegar o meu aqui e vou dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui no meio, eu vou abraçar a minha peça pra vir colocando, pra mim, vim aqui dando acabamento, ok? Aqui, ó. Vou começar por esse lado aqui, ó. Ok? É isso aqui que a gente vai fazer. Bora lá, então. Um lado já tá pronto. Vamos fazer o outro lado agora. Mesma coisa. Dobro. Mesma coisa. Dobro uma vez pra dentro, uma vez, outra vez pra dentro. E abraça aqui, tá? Se você tiver viés, o viés já vai vir prontinho. É só você pregar aqui, ok? Então, ficou assim. Agora, aqui, né? Aqui a gente vai virar assim. Vocês estão vendo que tem um biquinho aqui e um biquinho aqui, né? A gente vai vir biquinho a biquinho e vai passar uma costura aqui, juntando, tá? Se você quiser fazer isso no overlock, né? Também dá, ok? Ok? Ó, assim. Mesma coisa desse lado, ó. Tem um biquinho aqui e um biquinho aqui. A gente vai virar e passar uma costura aqui, ok? Ficou assim. Aqui a gente vai dar acabamento agora com o filete vermelho. Eu vou até no overlock, tá? Pra dar acabamento aqui nessas costuras que a gente acabou de fazer, né? Aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? Demos acabamento no overlock. Agora, vamos virar a peça. Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso filete vermelho. Esse aqui. E vamos dar acabamento aqui, ó. Mas, antes disso, já vamos estar colocando o nosso barbante e o nosso passador da orelha, né? Então, pegamos o nosso filete preto aqui, antes disso, uma vez pra dentro, uma outra vez pra dentro e vamos passar uma costura. Ok? Passar uma costura aqui, juntando aqui, fazendo um filetezinho fino, né? Bora lá. Cortamos no meio. E vamos aplicar aqui, ó. Um de um lado, outro de outro, ok? Bora lá. Picar do nosso filete, vamos pegar a nossa corda. Duas cordinhas, tá? De vinte, né? E do outro lado, a gente vai colocar um aqui. Dá um arremate. E a outra aqui. Gente, não reparem no barulho de criança, tá? Minha piazada tá tudo de férias e já sabe, né? Então, aqui, já colocamos o nosso filete, o nosso cordão. Agora, a gente vai pegar esse filete vermelho pra dar acabamento aqui ao redor, na boca do nosso chapéu. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos dobrar o filete, a mesma coisa. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E vamos abraçar aqui, ó. Vamos começar daqui, abraçando a boca do nosso chapéu. E passando uma costura pra dar acabamento, ok? Bora lá, então. E passando uma costura pra dar acabamento aqui ao redor, na boca do nosso chapéu. Aqui, corta o excesso e dobra pra dentro pra dar um acabamento aqui, né? No teu filete. E finaliza a tua peça aqui. Ficou assim. Agora, aqui. Aqui, nós vamos pegar o nosso filete preto e passar por dentro. Dobrar aqui pra dentro e dobrar mais uma vez aqui pra dentro, deixando o nosso filete aqui, o nosso cordão livre aqui, tá? E vamos passar uma costura aqui, ok? Deu pra entender? Ó, aqui. Cordão filete. A gente vai colocar o cordão aqui, dobrar o filete pra dentro uma vez e outra vez aqui pra cima. Cordão fica livre aqui. E aqui, a gente vai passar uma costura. Ok? Bora lá, então. Ficou assim, ó. Aqui é onde vai a orelhinha do bichinho, né? Mesma coisa vamos fazer com esse lado aqui, gente. Mesma coisa, tá? Filete pra cima. Cordão pra cima aqui. Vamos dobrar o filete uma vez. Dobramos o filete uma vez, dobramos outra vez aqui e passamos uma costura aqui, deixando o nosso cordão aqui livre. Ok? Então, bora lá. Então, ficou assim. Agora, aqui, a gente vai colocar os nossos reguladores. O nosso regulador, né? Bora lá. E aqui, os finalizadores, caso você tenha, né? Se você não tem, não é necessário. É só dar um nozinho aqui na ponta, tá, gente? E está assim o nosso chapéu. Finalizamos o nosso chapéu de pirata. Olha só. Ok? Então, estamos com o chapéu de pirata pronto e o nosso tapa-olho, né? Se você quiser estar vendendo essa peça aqui assim, já está pronta a peça pra vender, né? Esse molde aqui vai para o grupo temático. É um molde exclusivo para o grupo temático. O pessoal do grupo temático vai receber a roupa, o chapéu e o tapa-olho. O PDF das três peças. Ok? Vamos fazer a roupa agora. Então, está aqui a nossa roupa. Vamos começar juntando a parte de cima, né? A parte da frente de cima com a parte da frente de baixo, tá? São essas duas pecinhas aqui, branco e preto. Ok? Ok? Ok. Então, bora juntar as peças aqui. Bora lá. Avesso com avesso, direito com direito, tá, gente? Aqui. Feito isso, vamos pegar a nossa parte vermelha. As duas partes, né? Vermelha. Parte da frente vermelha. Aquela que é talhada duas vezes. Talhada é cortado, tá, gente? Aquela que é cortado duas vezes, ok? Lembrando que eu usei cetim, tá, gente? Cetim. Agora, aqui, a gente quer que a nossa peça fique assim, ok? Então, a gente vai pregar aqui, ok? Aqui. E vamos vir pregando aqui, ok? Passar uma costura aqui, juntando a peça. Bora lá, então. Ficou assim. Mesma coisa do outro lado, tá? Tá? Ficou assim. Vamos pegar o nosso cinto. Vamos dobrar ele uma vez pra dentro, outra vez no meio. E uma vez no meio. Assim, ó. Deixando ele fininho assim, tá? Tá? Tchau. Então, ficou assim o nosso cinto. Agora, vamos pegar a nossa fivela. E vamos pregar o nosso cinto aqui, ó. Ok? Vamos pregar o nosso cinto aqui. Bora lá. Tá? Chegando o nosso cinto, vamos pegar o nosso forro agora. Agora, pra finalizar a nossa peça. Vamos pegar o nosso cinto aqui. Vamos pegar o nosso cinto aqui. Vamos pegar o nosso forro aqui na nossa peça, ok? Vamos pegar o nosso cinto aqui. Vamos pegar o nosso cinto aqui. Passar uma costura aqui por tudo. Só deixar um pedaço aqui embaixo pra gente tá virando a peça, ok? Bora lá, então. Vamos pegar o nosso cinto aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito o pique na peça toda, aqui, a gente vai virar pra esse buraquinho que a gente deixou aqui, ok? Então ficou assim, ok? Viramos, né? Colocamos o forro e ficou assim. Agora a gente vai dobrar aqui essa parte pra dentro e vai fechar esse buraco que ficou aqui e já vai pressupontar a peça toda, ok, gente? Então bora lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficou assim a nossa peça. Agora vamos colocar o velcro pra terminar a nossa roupa de pirata. Se você quiser colocar um carimbinho de caveirinha aqui, também vai ficar legal ou aqui também vai ficar show de bola, ok? A gente fez sem carimbo nenhum, tá? Vamos colocar o velcro agora pra gente estar finalizando a nossa peça, ok? Bora lá então! Está aqui finalizada a nossa peça. Então está aqui a nossa peça terminada, olha só como ficou a nossa peça. Então tá aqui o nosso chapéu, né? Nosso chapéu de pirata, aqui a nossa roupa, nosso chapéu e o nosso tapa-olho. Aqui a nossa fantasia de pirata completa. Como eu disse, se você quiser colocar um carimbo de caveira aqui, preto vai ficar show de bola, aqui branco vai ficar show de bola, ok? Ou até mesmo um papagaio, né? Vai ficar legal, né? Fica à disposição de vocês aí, né? O molde, o base, como se diz, está pronto, está aqui. Aí a imaginação de vocês deixa correr solto, né? Pode fazer papagaio, pode fazer uma espada, pode fazer uma espada aqui. Fica a imaginação a critério de vocês, né gente? Mas a princípio está aqui a nossa peça pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei o resultado. Eu amei essa fantasia aqui. Ela é simples, fácil de fazer. É fresquinha, ideal agora para o carnaval, não é mesmo? Então essa peça é uma peça que vai para o grupo temático, né? E ela não está à venda. O molde dessa peça não está à venda, ela é exclusivo para o grupo temático, ok? Só o pessoal do grupo temático tem acesso a ela, ok? Eles podem comprar antes mesmo de ir para o grupo. Só eles, tá? Então, gente, não sei o dia que ele vai lá para o grupo, né? Depende da votação do pessoal. E ele só vai entrar para a venda, nas plataformas, né? De vendas a partir do mês seguinte que ele ir para o grupo temático, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então bora fazer muitas fantasias de pirata, muitas fantasias pet para os nossos bebês de quatro patas, né? Então bora lá preparar o catálogo de fantasias, né? Se você não participa do nosso grupo temático, se você ainda não participa do nosso grupo temático, é só entrar em contato comigo. Os nossos telefones, os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Tem e-mail, tem telefone, tem tudo ali. Tem Facebook, é só você entrar em contato comigo, tá? O grupo temático funciona assim, R$35 a primeira parcela e depois todo mês R$15. e todo mês eu disponibilizo uma fantasia lá para você com toda grade. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.